Música Ei João, o que fazer pra encontrar a pessoa dos sonhos? É só deitar e dormir, não tem erro É, a nossa geração de hoje é de pessoas com rostinho de 20, coluna de 60 e disposição de 80 Nesse naipe bro Eu cheguei numa fase da minha vida que já não discuto mais com as pessoas Eu ponho a minha cara de paisagem e fico pensando, tô nem aí Do que adianta estar de folga se é pra virar faxineiro em casa? Adianta nada bro, tá louro Vamos lá meninas, vamos aprender 10 hábitos saudáveis que fez com que a rainha Elizabeth vivesse 96 anos? Nunca lavou roupa, nunca estudeu roupa, nunca passou roupa, nunca fez comida, nunca lavou vasilha, nunca recolheu um lixo, nunca fez listinha de mercado Nunca se preocupou com boleto, nunca teve o nome no SP6 serada Uma coisa que eu não desejo pra ninguém bro, é uma caganeira longe de casa Misericórdia bro, pensa num sofrimento viu menino Ah vem aí Ló, aprendam com ele, a arte de encenação Eu vou lhe dar uma chinelada e lhe matar, não faz isso não Me matou meu Deus Eu não sei se eu consigo me levantar, vou tentar Eu vou matar você novo, não faz isso não Pode mandar que eu finjo bem Um pouquinho de café pra mim? Na xícara? Não Derrama no chão, derrama essa bexiga desse café no chão e caga no rodo Otário O que é? O que é mulher? Conheceu o café, vem na xícara, eles vêm perguntar se vem na xícara Mulher, porque tu não soubebe naquele copo de alumínio, vixe meu Deus do céu Copo de alumínio, eu bebei água, tiroso Ó pessoal do grupo, eu tô mandando mensagem pra vocês aqui pra dizer que o meu celular não foi cronado, tá? Não foi Então se alguém aparecer pedindo dinheiro aí, é eu mesmo que tô pedindo Tá vendo essa palavra aqui ó, nesse quadro verde lindo maravilhoso, com esse amarelo de lado? Eu vou a suletrar Vai o que? A suletrar Hein? A suletrar Essa figura baixa vai ajudar você a identificar E essa palavra é Peapá Nené Lelá Caçalora Caçalora Ah, o que você faz quando vê uma pessoa bonita? Oh moço, eu olho, admiro, dou uma piscada e depois eu saio da frente do espelho Viu? Vem cá, você sabe qual é a semelhança entre uma mulher e uma abelha? É porque quando Deus criou as duas, ele deu uma só missão pra ambas Vocês tem o dever de ir pra terra e espalhar doçura e gentileza pelo mundo Aí a mulher perguntou, mas se é pra gente ser doce, por que cabelha tem ferrão então? E aí Deus respondeu, eu disse pra você ser doce e gentil, jamais indefesa Moral da história, você é o mulherão da porra E não combina com alguém que não vale porra nenhuma, fica bobo Ok Google, até onde dá pra eu ir com o dinheiro que eu tenho na conta? Com o dinheiro que você tem na conta? Só vai dar pra chegar no máximo até no portão Oxi Bom dia senhor Bom dia Carregando areia? Não, fazendo farofa, por causa da minha menina Tava tudo normal até aqui O Brasil que eu quero é isso aí Que o caba esteja aí no bairro, detrás da moita E a prefeitura já passa limpando Sem limpar até a goela Bota até o botão da hemorroide pra dentro A pessoa arreando o barroço Aí vem a prefeitura e dá-lhe Chama Arrocha É bom que o botico Ficou uma joinha Eni, weenie, teenie, weenie Dribble metal, short dick man Don't want, don't want, don't want, don't want, don't want, don't want, don't want Eni, weenie, teenie, weenie No, 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 no Oof, 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 oof O que é isso? Aí a pessoa vem me dizer Você é um bom partilho Imagina eu inteiro, querido Vai se apaixonar